Fala galera, beleza? Estou de volta em Gears of War 5 e vamos lá continuar a nossa campanha, beleza? Lembrando, se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força e pra continuar também acompanhando as séries aí do canal. Então, vamos lá. Beleza, galera, estamos aqui exatamente de onde paramos aí na última parte. Vamos abrir esse portão aqui então e vamos lá. É, a gente vai ter que ligar esse outro foguete aqui, né? Vou baixar um pouquinho pra não dar, já tem uns caras, uns inimigos aqui. Os caras aguentam, os caras aguentam a bala, ó. Ah, nem fez cozinhar no bicho. Tá na cabeça, dá uns headshot ali e mata rapidinho. Opa, tem mais desses vagabunda. Ô, caramba. Fui trocado de arma, apertei o Y, não esqueço, cara. Fui jogando Call of Duty. Mas tem um cara aqui embaixo ainda. Parece aí, vagabundo. Acabou. Calma aí, rapaz, calma aí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mano. Cadê o Jack? Cadê o Jack? Ah, os caras revivendo. Carai. Agora que eu vi que eles revivem um outro, mano. Que bosta, hein. Caralho, o Rick quase desce arma aqui. Mas aí que ele controlar é pior ainda. Ah, não, não, não. Esses bichos aí que tocam essas bombas aí. Não, aí não é de Deus, não. Oh, meu Deus. O bicho tá me travando aqui. Meu próprio, por causa do meu time, velho. Meu Deus do céu. Aí não, hein, jogo. Sai, mano. Mano, o cara é filho da puta. Porra, mano. O NPC do cara aí me atrapalhando, velho. Porra, mano. Tanto lugar pra pegar cover, os caras pegam cover no mesmo lugar que eu. Porra, mano. Porra, mano. Caralho Ah, agora vem essas desgracinhas Eita Parada aí, drone Porra, fica parada aí, drone Oh, meu Deus Onde eu tô, os caras tá também Estou sem munição aqui Outra também tô Na frente aí, porra NPC hoje tá que dá pra me atrapalhar, hein Fodeu que agora eu tô totalmente sem munição Se o cara não matar ele, eu não mato não Chato pra caralho A pior coisa aqui foi É ficar me desviando dos meus próprios amigos aqui Me atrapalhando pra caralho, velho Porra E o jogo não dá munição não Eu não quero pegar outras armas Eu quero ficar com essa aqui Eu quero que a gente fique jogando com outras armas, rapaz Não quero, não quero Eu quero minhas armas que eu gosto Ó A Lancer é boa, cara Acho que eu vou trocar Vou trocar essa aqui Treme demais Essa aqui, essa aqui Não, vamos pegar a Lancer, vai A Lancer também pra controlar É um terror Essa single shot, que ela é boa, cara Lancer é a arma padrão do Gears, né Pra onde eu tenho que ir aqui? Tô até meio confuso já Ah vá Que é uma sala de controle Que é só acessar os controles Não diga Descobriu a América Caralho, pra onde vai aqui? Que fita dando munição aqui Enquanto eu já tenho aqui Tem uns sete só Já foi equipado tudo Aqui tá um Que maria Falta muito ainda Jack, direciona esse trem pro hangar Ótimo Agora só resta voltar ao hangar Aí, eu acho que esse trem Tá um passo à nossa frente Ah, merda Vamos lá, a gente pode alcançar o bote Mas tem que correr aqui atrás do trem Com o bote Beleza, pessoal, segurem aí Vamos lá Por que as coisas continuam indo sem a gente? Pedro, que pede O foguete tá em um trem Indo pro hangar Peraí, como assim? Não tem como A ponte precisa ser abaixada primeiro Seu pessoal não pode fazer? Eles não estão mais lá Por que você matou o trem voltar Sem ter abaixado a ponte? Porque nós Nós não Ah, esquece A gente mesmo Baixa ele Caralho, como é que eu vou? Ah, não De novo Tempestade aqui Ninguém merece Ah, não Ah, não Ah, não Fazer o que? Fazer o que? Olha a tempestade que tá aqui Meu Deus Caralho do porra Pisa com esse bote Nossa Aqui não vai dentro da tempestade Eita Meu Deus Eita Aconteceu Ah, não O jogo crashou O jogo crashou Fechou Eita Caralho Que porra Olha Parabéns Esse é o jogo Que tá concorrendo A jogo do ano Puta que pariu Vamos abrir de novo Vou nem fazer corte Pra deixar Pra vocês verem Fala aqui Jogos da Microsoft Não crash O Xbox Não dá pau Tomar no rabo Mesmo Viu É foda Tudo bem Acontece Porra Dá raiva Tá no meio Da treta Ali Algo vai Fecha Caralho Vamos esperar Aí Load Tudo Começar Aqui De novo Fazer o que? É foda Viu Mano O jogo não aguentou As tempestades Ali não Crashou Caralho Cusão Tá que pariu Mano Espera aí Loadzinho Tem um monte Tela de load Tem essa Tem a tela De selecionar Campanha Essas Também Carregou Já Apareceu A tela Ali De campanha Multiplayer Porra Tem que esperar Tudo isso Também Tomar Próxima geração Seja mais rápido Prometendo SSD Aí Nos consoles Vamos ver Como é Essa parada De load Que puta Que pariu Eu pensei Que nessa geração Ia melhorar Na verdade Piorou Muito Em comparação A geração Passada 360 Não tinha Tanto load Demorado Tirando GTA A maioria Dos jogos O load Era rapidinho Agora Aqui Nessa geração Meu Deus Do céu Dá pra entender Que os jogos São mais pesados Que os mapas São maiores Tem que carregar Mas também A tecnologia Dos games Também melhorou Então Era pra ter Ficado mais rápido Mas ficou mais demorado Os jogos Crashando Não é A maravilha Eu reclamo Mesmo Eu reclamo Porque Nossa senhora Tem que reclamar Tem que reclamar A gente fica passando Muito pano Aí Você é louco Tudo bem Aconteceu Uma vez De boa Dá pra relevar Vamos ver Se não vai Crashar De novo Esperar Esse load Maravilhoso É um load Pra carregar A tela De campanha É um load Pra começar O jogo Beleza Mas tem load Pra tudo Porra Vamos ver De onde vai Continuar Caralho Por essa Eu não esperava Por essa Eu não esperava Que eu joguei A crachá Logo Um exclusivo Logo Um jogo Que está Concorrendo A jogo Do ano Se bem Que Tem jogo Concorrendo A jogo Do ano Ali Que também Pelo amor De Deus É terminar Esse jogo Antes do Dia 12 Estou bem Do começo Da corrida Vamos ver Vamos ver Se vai crashar De novo Se crashar De novo É sacanagem Se crashar De novo É sacanagem Vamos ver Kate fez merda Kate fez merda Vamos lá Aqui começa a tempestade Tá desviado Essas paradas Mas não dá Quando a gente pula Já nasce Um bem na nossa frente Aqui é bem no pulo Do gato Que nasce a tempestade Eita porra Passa pelo canto Pelo canto Pelo canto Evitar Máximo Essas tempestades Aí Vamos perder o foguete Se a gente não chegar No controle da ponte Ah não Ah não Não Quase Tamo quase Tá Deu certo agora Não crashou não Graças a Deus Foi só uma vez Que eu vou ligar Essa porra Ah caralho Você tá de zoeira Comigo Acabem com eles O tempo é curto Galera O tempo não tá passando O tempo Tá quase Espodindo Caralho E agora Pega o sal Tem que pegar Essa porra Aqui Beleza Que caralho É essa Que eu tô atirando O engate gigante Agora ela desce É isso Não! É, deu merda porque eu atirei com o negócio ali, mas não tá explicando muito bem onde, bem específico onde tem que atirar não. Vou tentar aqui mais umas vezes. Tem que tentar, na verdade tem que tentar até conseguir, né? Ah, corre que é tipo que você parou. Ah, parece que tem que atirar ali mesmo. Ah, agora deu certo. Ah, essa foi por pouco. É, passou mesmo. Vem, vamos voltar pro bote. Eu quero minha arma, eu quero minha arma de volta. Cadê minha arma que tava aqui? Jesus. Ah, tá, olha só o pé, então vamos voltar pro bote. Bote, bote, bote. Não tô nem não, vou voltar pro bote. Ignora, ignora os bichos, cara. Nossa. Não dá! Tem que matar os desgraçados. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Essa lança daqui, ela é boa demais, cara. Eu não posso trocar essa arma não, galera. Ela é uma arma padrão e é boa, mano. Não tem um recorte tão alto. Tira um bom dano também. Recarga dela é rápida, é boa, cara. Só que os bichos estão nas minhas costas, né? Eu não tenho onde pegar... Não tô tendo onde pegar cover aqui. Olha onde atira! Porra, olha onde atira. Onde você tá, porra? Você entra na minha linha de... De fogo aqui, porra. Tem mais, vagabundos? Vamos ver se tem aqui em cima. Porra, já tem uns caras aqui em cima ainda embaçando. Cadê? Caralho, é aquele bicho que fica jogando agulha? Vai se lascar, bicho. Vai se lascar. Ah! Passa a partir de mim. O último já era. Tá limpa. Boas notícias, crianças, eu não sei se vocês conseguiram, mas meus batedores me informaram de que seu trem-foguete entrou no hangar com segurança Bom saber disso, Peggy Essas são minhas boas notícias Vocês têm mais uma tarefa, certifique-se de que os faróis do alvo do martelo estão seguros Faróis de alvo? Para o martelo da aurora? Nossos sistemas se baseia nos faróis de alvo Eu estava aguardando essa informação, vamos esperar, vamos esperar, vamos ver para onde tem que ir Maravilha, que maravilha, as amigas Outro canto, é um monte de lugar que tem que ir Você tem mais ideia do coeficiente balítico necessário para dar conta da resistência atmosférica? Ah, não, não mesmo Bom, é elevado, por isso o tamanho E como é saber tantas coisas que ninguém se importa, hein? Continua aí nessa ignorância, cara, não é problema meu Concordamos com alguma coisa, falou Caralho, acho que nem aqui não Vou dar uma volta aqui na montanha, tem uma entrada aqui, parece, ou não tem? Ferrou, por quê? Isso é um gerai Vou dar uma olhada no mapa aqui O bagulho é para cá O zoom máximo da parada é isso Né? Rapaz, acho que para cá não tem passagem não, hein? O tem, o tem Vou dar uma volta aqui Então, Kate, suas dores de cabeça, acabaram mesmo? Sim, desde que matamos a matriarca elas cessaram Não tive mais nenhuma desde então E é essa ideia que tem sobre a sua mãe ser? Não é uma ideia Não é uma ideia Eu vi ela Ou eu vi como ela está agora Rapaz, que treta achar esse lugar aqui O que está logo, está do outro lado Kate, eu acho que eu estou aí de água que o pédico falou Vamos conferir? Ai ai Quero só ver a reação da Dino quando descobrir que estamos ativando o martelo De novo O acampamento 2 mudou a cabeça dela Claro que não tem nada a ver comigo Enquanto isso, eu fico me perguntando quem é que azedou tanto a vida dela Ah! Um forte nada declarado, Capitão Phoenix sobre ele Parece que é chamas, hein? E tem que ser daqui mesmo, não tem como passar mais não Bert, vamos até o complexo de treinamento para obter os faróis Bom saber, ficaremos a postos Eu estava pensando Eu estava pensando Como toda essa coisa do programa espacial da URI não vazou? Tipo, como a CGO conseguiu manter segredo? É fácil quando a CGO tem o controle dos jornais Quando historiadores precisam pedir permissão para escrever livros Segredos? Segredos são fáceis de serem guardados É, acho que todos nós concordamos com isso Deixa eu arrumar o microfone aqui que está... Beleza Ih, rapaz Pessoal, olha só essa cratéria O que foi que aconteceu aqui? A CGO aconteceu Eles dispararam em mim É um astronauta só que daqueles... É um astronauta, né? É um astronauta Pensei que era aqueles bichos lá de astronauta, mas não é não Pensei que era uma guerra civil da URI Os perdedores não escrevem os livros de história, Vascari Vocês deveriam saber isso melhor que ninguém Tá legal que você enviou minha etnia na conversa de novo É sério, valeu Beleza, vamos ver o que tem aqui Me ajuda Beleza, Padwick, chegamos Escuta, durante o ataque eu tinha certeza de que os sinalizadores estavam em algum lugar lá dentro Vou ter que proteger alguma coisa Vou ter que proteger alguma coisa Vou ter que proteger alguma coisa Você quer aquele bagulho do... Do robôzinho, mas não é não O que é que eu vou fazer para ele lá? Um buraco aqui para você entrar não, Jack, vagabundo Ué Ué, 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 ué Vou passar por esse buraco aqui, né? Muito obrigado por dar a dica, hein Tem que virar um pulso Cadê essa ventilação? Jack entrou, vamos ver Tem que virar um pulso Mas se apresse, tem uma tempestade chegando 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 A instalação está ativando Delta Viu? Eu sabia que o dia que ia conseguir Engole! Pede que o Jack decidiu o vírus Entramos! Agora vocês têm acesso total às instalações Beleza, e agora? E agora? Entendido Por enquanto, né meu filho? Por enquanto Ah não, ah não Falando no diabo, olha quem está aqui Aí vem um Psyl E tem um Bastion também Vamos lá, acabar com esses babacas Vou te ajudar Aquele drone com essa arma aqui não vai dar um Aquele drone com essa arma aqui não vai dar um Temos que dar um jeito Temos que dar um jeito naquele Psyl Temos que dar um jeito naquele Psyl Tem que derrubar o drone ali, irmão! Ó, aí sim! Aeee Temos que dar um jeito Aeee J��sy A... Vou chegar mais perto. É ruim que essa arma é boa, mas tem pouca munição, cara. Maxxê pega o cover, meu filho. Você é maluca. Tira dano, hein. Rapaz. Isso é o que? Você tá na cara dele, que é? Ae, rapaz Esse pistolão é bom demais, mas Pegar os caras ali De longe é uma maravilha Não, aparece, aparece Beleza Beleza Tem que trocar de arma Tem que tirar aquela arma lá, essa aqui Porque eu não acho munição pra ela Ela é boa, porém, né A gente quase não acha, vamos trocá-la aqui, vai Não vai ficar com uma outra arma diferente do que Ficar sem nenhuma Ah, não, não, não Essa aqui Essa aqui é boa, se você quer aquela de rajadinha, é boa Não, não, fica com ela Não, 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 não Pegar aqui a parada Não tem nenhum colecionável aqui né Também nem estou procurando mais coletável porque São tantos Nem ganhei nenhuma conquista de coletável Nos outros Gears você ganhava né Comecei pegando 10% de colecionável Você pegava um 20% de todos colecionáveis você ganhava Aqui pelo jeito não tem não Aqui é só você pegar todos mesmo A não ser que tenha muito coletável mesmo Porque eu não consegui chegar nem a 10% Aí É bom desistir mesmo E agora Nem eu sei o que a gente vai fazer Não dá pra quebrar isso Tem que puxar isso aí pra cima né Será que dá Parece que dá né É isso não funcionou não Então a gente tenta outro Ai E agora Tem esse outro aqui Vamos ver se Vamos lá Vamos lá Jack Levanta isso aí Chegar ali Ah mano Tá de sacanagem Achei desses guindastes aqui né O que eu vou fazer Pro Jack Lá agora Daqui não vai Eu tô vendo o lugar já mas Daqui não vai Beleza De novo E carai Ainda bem que eu tô com essa desgraceira aqui Tira esse lancer aqui Que Serra os robôs É mais rápido E agora Jack ali Jack Tem munição Tem munição ali embaixo Vou pegar aquelas munição ali Nem dá mano Por aqui não dá Que porra é essa mano Vai dar merda hein Se prepara Vamos pular aqui Vai dar merda Vamos A gente pode sair por aqui Pelo menos Alguns Dibis Não estavam corrompidos Caralho Tem uns robôs aqui hein Vem Por aqui Cuidado Sai da frente Oxi Sai da frente Não consigo passar Os caras Eles atrapalham Aqui tem munição Lancer GL Vou testar essa bosta aqui Vamos ver Vamos ver Peguei ele Eles caíram Vamos entrar Me ajuda a abrir Me ajuda a abrir Tá Entramos Onde estão aqueles faróis Vamos ver as câmeras As câmeras Nossa Só estão de robô Lá dentro Nossa Senhora Onde que entra Aqui agora Nada pra mexer Aqui Pra interagir Aqui ó Nada Dentro Outro Pessoal Rory Os faróis Estão guardados Na cápsula É Mas como a gente Tirar eles Faz o braço Da volta Tem uma plataforma Vale tentar Jack Tenta alguma coisa Aconteceu Não acredito que esse trambolho funciona ainda Eita E olha os robôs Acordando Olha os robôs Mas não tá parando Aí robô Que que você fez Essa coisa é mais velha do que você Cara Onde é que não faz milagre Aqui tá um freio de emergência Bom Tem alguns controles Na base É Vou ter que ir lá mesmo Tá bom né Fazer o que Tomar cuidado Pra não tomar um pipocão Aqui Aê Eita Porra O que aconteceu Caraca Caraca Ficou em pedaços Tá Vamos lá Espera Essa bolota Passar por aqui Tentar atirar aqui Tem umas paradas de gelo Não tá Mas o que Por que não tá parando Os freios devem ter ido pro sato Eu não sei Depois a gente discute Suor Seguiu ter outros freios aqui do outro lado Mas não tem não Queria dar a área do dinamite É perigoso Granada e fragmentação chegando Que isso Terrei a recarga Caraca O bicho Pegou tudo o negócio Não morreu Morre Morre Chegando É isso aí Bem-vindos ao liquidificador Lançando granada de fragmentação Caralho Uma treta do caralho Vai morrer aqui Não vai morrer aqui Não dá conta não Caralho Caralho Agora o flash aqui Meu Deus Ah não Não para de vir bicho não Caralho Fodeu Deixa que os caras não matam Que palhaçada é essa Calma 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 Passa bem na frente Cuidado E aquele ali é doído E aquele ali é doído Maravilha Porque Que bagulho O bicho O bicho veio ali Passou no bagulho E morreu Mas Ainda bem né Ainda Ainda bem Opa Faz tempo que eu não pego Uma coletável Dá uma olhada aqui Rapidinho Olha Ainda bem que eu vim aqui Ver Ainda que eu pedi Tem bastante Tem mais aqui Que maravilha Mas que é um só É melhor que nada Beleza Beleza E aqui Essa porta Será que ela abre Não E quantos bagulho Do Jack Eu já tenho Dezesseis Vamos melhorar Essa aqui Então Beleza Aqui Tô com sete Treze Doze Agora Agora Só Aventar Bastante Jack Me diz Que os faróis Estão bem Ah A gente tem que defender Agora Vem aqueles bicho E Vixe Maria Ainda bem Pede Bird Os faróis Estão a salvo São bem maiores Do que eu esperava Acho que não tem espaço Para todos no bote Eu vim de para a minha equipe Transportá-los Tudo bem Mas Delta Preciso de um aqui O mais rápido possível Para adiantar a calibragem deles Com a nossa rede Em Nova Efera Podem fazer isso Isso Eu levo pro bote Sozinho Nossa Que pesado Beleza Bird A gente tá voltando Pede Mande alguns dos seus Para buscar o resto Desses faróis Quando der Delta Vamos voltar pro bote Beleza Vamos voltar pro bote Bote Se tem munição Pode ter certeza Que vai dar merda A tempestade Não é uma opção melhor Na verdade é pior Que pena A gente vai voltar pra lá Meu Deus É uma porra É uma porra É a treta Na tempestade Agora Tem que dar um jeito Tem que dar um jeito Naquela torre No que? Dá um jeito no que? Entendi muito bem O que ele falou Ganado de fragmentação O que é o vento O vento levando boneca Da hora A torre A torre está acabando com a gente? Que torre Caralho Ah, tem um bagulho lá Eita desgraceira Eita desgraceira Eita desgraceira Não consigo nem mirar Só pra você ter uma ideia Ah, não Ah, é sacanagem Ah, é sacanagem O bagulho quebrou Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda O vento está levando Acertei Nossa senhora Que dano é esse Doido Você é louco Eu vou ter que Cadê aqui? Calma aí Cadê aquele bagulho Deixar invisível Do Jack aqui É esse de camuflagem Não me dá conta não Deixa eu chegar aqui não Nossa senhora Vamos lá Ah 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 Pudeu Pudeu Porque os caras Não virem me ajudar Não Ah 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 E Ah 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 Deixa eu viver não, deixa eu viver não, deixa eu viver não Liberado, agora venho, vamos entrar É, quer assim, tem que invadir, mano Tem que invadir, não dá certo não Pegar um shot lá não ajudou muito não, por quê, né? Vamos colocar essa arma aqui Essa aqui é aquela de um tiro, né? Boa pra caramba, porém Quase não tem munição pra ela, quase não acho Vamos entrar logo nesse buraco aqui logo Ah não, aqui vai até ficar defendendo, ah merda